Com o hino de louvar o Senhor, me dizem em seu nome, porque o Senhor é bom e eterno a sua misericórdia e piedade. Este é de geração em geração. A gente vem agradecer ao Senhor por poder passar por essas portas, uma madrugada de poder, poder buscar refúgio, força, né? E agradecer que nós estamos de pé. Quando a gente limpa o aparelho, é só desgraça, né? Vendo aquele povo lá fora que perdeu a paredela. E muitas vezes estamos dentro dos nossos lábios, não agradecendo o Senhor pelo nosso deitar e levantar. Que a gente vinha só agradecer ao Senhor. Poder estar aqui recebendo o Senhor, isso é maravilhoso. O Senhor tem aqui, amém, meu irmão? Glorifica o Senhor com as de palmas, meu irmão. Irmão, a glória de Deus está aqui, amém? O fogo não pode apagar, não. O fogo está no altar. Aleluia. Deixa Deus te usar. Que fogo é esse que vai apagar? Aleluia. Se Deus está contigo, deixa Deus trabalhar, irmão. Aleluia. Deus está aqui, amém? O poder de Deus está aqui, amém? Recebe aí, vamos ouvir o Ítalo. Amém? Que oportunidade. O poder de Deus está aí, amém, irmão? Deixa Deus te usar. Deixa Deus trabalhar, amém? Na sua vida. Madrugada de vitória. Aleluia. Amém? Aleluia. Amém, igreja? Amém, igreja? Amém, igreja? Amém. Aleluia. Motivo de alegria. Está aqui, honório, muito tempo, né? Aleluia. Poder viver os amigos, o pastor Leonardo. Aleluia. Aonde eu nasci. Eu glorifico a Deus por esse ministério. Aleluia. Que Deus abençoe o pastor Leonardo. Abençoe todo o teu ministério, amém? Vamos estar louvando o nome do Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus está aqui, amém, igreja? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Tem glória pra Deus aí? Aleluia. Enquanto você dá glória, Aleluia. Demônio cai por terra. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Enquanto você dá glória, a pomba gira, cai por terra. Aleluia. Então, manda glória pra Deus aí. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos louvar o nome do Senhor. Aleluia. Tem que ter azeite, tem que ter unção, ter autoridade pra ser campeão. E tem que ter um ódio, tem que ter um ódio. Tem que ter um ódio, tem que ter um ódio, tem que ter poder. Tem que ter um ódio, tem que ter um ódio, tem que ter um ódio. Tem que ter um ódio, tem que ter um ódio. Tem que ter um ódio, tem que ter um ódio, tem que ter um ódio. Tem que ter um ódio, tem que ter um ódio, tem que ter um ódio. E vai ser frio E vai dar pra cima E o cavalo adorecido E o gigante é contente Por terra caia E o grande é mexido Agora o seu de medo E o meu poder é a qualidade E vai dançar E o meu mundo tem que ter Tem que ter azer A gente, a gente tem que ter Eu sou, eu sou, eu sou E eu sou, eu sou E a verdade E vai ser frio E tem que ter O ódio E tem que ter Eu sou, eu sou, eu sou E vai vencer A guerra E vai dançar E vai dançar E vai dançar E vai dançar E o homem não descia E o gigante é contente Por terra caia E o grande é mexido Na unção de Deus E tem poder E vai dançar E vai dançar E o grande é contente Por terra caia E o grande é mexido Na unção de Deus E tem poder, autoridade pra não servir E cada rosa dele vai ao meu lado, no Messia E cante pro profete no praia E cante revestindo lá os tantos E tem poder, autoridade pra não servir E vem com o pé E tem que ter o horizonte E tem que ter o sonho E tem poder, autoridade pra não servir Amém. 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 Aleluia, 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 vai dando glória porque o varão tá guerreando, vai dando glória porque o varão tá guerreando, vai dando glória, beboca irmão, que desvinda não, fica ligado, aleluia. Amém. 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 Deus disse pra mim, não vai sair daqui diferente. Eu tô lá atrás, mas eu tô sentindo algo diferente. E quando o pastor entrou em Jeremias, capítulo 18, e foi falando do vaso que estava sendo moldado na mão do oleiro, louva e exalte o nome do Senhor, que estamos na mão do oleiro. Louva e exalte o nome do Senhor, porque estamos na mão do oleiro. Porque eu leio também na Bíblia Sagrada, que não só no capítulo 18 de Jeremias, mas no capítulo 19, Deus fala com Jeremias. Agora tu não vai mais descer na casa do oleiro, tu vai até a venda. Tu vai comprar uma botija. E com essa botija você vai entrar na entrada principal, você vai ficar na entrada principal da cidade. E na entrada principal da cidade vai ter anciãos, vai ter os príncipes, só gente importante. Aí você vai fazer o seguinte com essa botija que você comprou, que eu te mandei. Você vai jogar essa botija no chão. Ela vai quebrar. E quando ela se quebrar, todos vão ver. É assim que eu vou fazer. Então eu ouvi e exalto o nome do Senhor, que nessa madrugada nós estamos no capítulo 18. Porque quando entra no capítulo 19, não tem mais volta. Eu estou falando da palavra de Deus. Enquanto está no capítulo 18, está bonito demais. Mas quando entra no capítulo 19, não tem mais jeito. Porque ele manda quebrar. E quando não manda quebrar, ai Jesus da glória. Quando ele manda quebrar, ele manda fazer um buraco no chão e enterrar. E fala, não tem mais jeito. Aproveita a oportunidade que Deus está te dando. Aproveita a oportunidade de exaltar o eterno. Aproveita a oportunidade de ser um vazaínta. Nas mãos do oleiro. De estar derretendo, quebrando. Mas ele vem e molda. Porque depois que sai, vai pra venda. E ele fala, eu estou a fim de quebrar. Não tem mais jeito. É aí onde a gente fica sem saída. É aí também onde a tristeza vem e fala, Senhor, o que agora? Porque eu lembro na palavra que diz. Deus é amor. Mas também é fogo consumidor. Eu lembro que Deus usou minha mãe e disse. Ou você se conserta. Ou Deus vai te preparar e vai te levar. Não teve mais saída pra mim. Ou era eu me consertar. Ou era Deus me preparar e me levar. Eu corria tanto nas mãos do Senhor. E o Senhor falando, eu vou te pegar. Eu saía do alvo do Senhor. Eu pensava que saía. Mas o Senhor sempre estava me mirando. Eu vou te pegar. Louve e exalte o nome do Senhor que Ele te pegou na roda. Louve e exalte o nome do Senhor que Ele está segurando na tua mão na roda. Louve e exalte o nome do Senhor. Não queira que a mão do Senhor te largue. Se te largar, você quebra. Eita glória a Jesus. Deus está nesse lugar, pastor. Eu não sei porquê. Porque quando entra em umas palavras assim, alguma coisa. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Me impulsiona a dizer. Que Deus é fogo consumidor. E não é que é bom que Ele é fogo consumidor? Porque vem amadurecimento na minha vida. Porque cada vez que a palavra vem firme pra mim e me posiciona no meu lugar. Eu vejo amadurecimento. O que a gente precisa é amadurecer espiritualmente. O que a gente precisa é amadurecimento. Senão ninguém falava mal do pastor. A gente matura. Pelo contrário, a gente dava na oração. É verdade. Estaria aqui, aleluia, louvando e adorando ao Deus Todo-Poderoso. É. O que o povo precisa saber é que a palavra do Senhor não volta vazia. O que o povo precisa é da palavra de Deus. Seja mel ou seja féu. Aproveita que está no capítulo 18. Porque no capítulo 19 não tem mais saída. Eita, Jesus. Posso fazer uma pequena oração, pastor? Amém. Alguma. O irmão coloca a mão no coração. O nome é de Jesus. Deus focou no meu coração para fazer essa oração. Porque a gente não vai sair daqui da mesma forma que entramos. Deus falou, não vamos sair daqui da mesma forma que entramos. Nós vamos sair daqui transformados. Renovados. Senhor Deus e meu Pai. Senhor Deus e meu Pai. Através, Senhor, dessa pequena oração que, Senhor, está sendo feita aqui pela minha boca. Eu sou posso cinza, Senhor. Não sou nada de antes, Senhor. Mas eu acredito, Senhor, na Tua palavra que pelos pequeninos, Senhor, veem as grandes coisas. Então, Senhor, toca no coração, Senhor, do Teu servo. Toca, Senhor, no coração da Tua serva. Que veio aqui, Senhor, buscar uma resposta. Está saindo daqui, Senhor, com a resposta. Ainda dá tempo, Senhor. Ainda dá tempo do arrependimento. Ainda dá tempo, Senhor, da restituição. Ainda dá tempo, Senhor, de restaurar aquilo que se perdeu. Antes que venha o grande dia do Senhor. Antes que venha o juízo de Deus. Antes que venha a mão do Senhor aparecer aqui. Antes que o Senhor venha governar com justiça. Ainda dá tempo de se arrepender. Ainda dá tempo de estar, Senhor, de joelhos dobrados. Ainda dá tempo, Senhor, de Te buscar cada dia mais. Ainda dá tempo, Senhor, de fazer o bem. Não olhar quem, como diz o pastor. Ainda dá tempo, Senhor, dar uma chance, Senhor. Para quem está ouvindo, Senhor, essa minha voz. Lá fora, Senhor, também. Vai tocando nos corações. Em nome de Jesus. Eu agradeço a oportunidade. E vamos aproveitar o capítulo 18. Na parede do rei meu tassar. Aleluia. Apareceu uma mão misteriosa. Me ajuda a louvar, irmão. Jesus está aqui, viu? Que dizia mesmo assim. Cadê a bateria? Isso foi arrebatada. Meni, 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 tem que arrumar. Vem, Daniel, vai ter que... Vem cá, como é que diz? Olha o rosto. Veja agora. Amado em Deus. Aleluia. Aleluia. Tocando você. Aleluia. Aleluia. Tem glória pra Deus aí? Cadê o glória? Bebeu. Veja essa mão te chamando pra vibra. Veja essa mão te chamando pra honra. Veja essa mão te chamando pra honra. E também vai despejar. Veja essa mão te chamando pra mim. Amém. 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 ите e votou não 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 Frisadeira Amém. 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 Amém.